Ola, vilarijinho, que eu achei totalmente por do acidente e achei super bonitinho. Eu estou voando por você. Ui! Eu acho da hora que mesmo quando você voa, você parte de stamina. Cara, tudo nesse jogo envolve stamina. Oh não, chegamos. Ah tá, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ok, tá perfeito. Era isso? Nossa, foi tão difícil. Vamos lá, próxima commission. Spreading evil. Uh, o mal está se espalhando. Ok, essa aqui é aqui perto. Mas eu não peguei esse teleporte ainda. Dá pra mim vir pra esse. Apesar de que daria pra fazer tudo andando, mas eu sei que eu vou me distrair um pouco no percurso. Então... Uh, 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 uh. Olha que beleza Olha eu morrendo Olha eu morrendo Olha eu morrendo Olha eu morrendo Puta, não morri Wait, pada Parou 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 Peraí, peraí, peraí Parou, parou, parou Achei bastante óbvio o joguinho Mas veja bem Não irei reclamar Porque, né Beleza Mas, onde é que tá o bagulho que eu tô querendo? Como que eles ainda tão vivos, menáveis? Não vai dar um mergulhão? Não vai dar um mergulhão? Pego? Nossa, pego Ui, deixei um baú Death Comes from above Fuckers T-Shop close duty of season Pomo te lio Ah, meu Deus Eu já entendi Que saco Você fecha o seu shopping E os goblins foram e tomaram conta Que tristeza Ai, que peninha Ai, eu vou lá Mato os goblins e saqueio tudo Olha como não Quer dizer, pagamento, né A gente tá achando o que? Que negócio é assim, gratuito? Beleza Tá pego Continua a aventura Pra onde tem que ir O que que é isso? Ai, curiosidade O que você faz comigo, querida? Abrir o baú em 30 segundos Que baú Ah, esse aqui Esse é o desafio? Tá cumprido, então Bora lá pra onde interessa, vai Parar de ficar dando volta E postergando A aventura Que aventura Deve ser Uuuuh Oi, coisinha Peraí que tem goblins aqui Eita Vai todo mundo Vai todo mundo Pra casa Do caralho Alguém quer dizer Mais alguma coisa Pra mim Morreu? Ou não morreu o filhote? Belo lugar Pra ter um baú Tá, e como é que eu chego Nessa tranqueira Agora Gostei Ligeiro Beleza Nada que a gente não resolva, não Não, é mesmo? Parece que eu tinha visto Alguma outra coisa Em algum outro lado Que também me chamou a atenção Ele era mais no sentido de Olha e baús Cara, precisa abrir baú pra caramba Uma das Eu acho interessante Como tipo Uma das principais coisas Que você precisa fazer Pra avançar nesse É justamente Pra abrir baús E prestar atenção Naquilo ali Ah não Isso aqui não é Ah, tudo bem Tem um baú aqui É aquilo Não é o que eu tava querendo Mas né Eu ia falar Prestar atenção O jeito que tá Os anêmonis Não, certeza Que já deixei tantos Pra trás O que que Faltou algum Falta Mas cadê Ali ó Cadê o baú? Não é o que ele apareceu Ah, tá aqui Show O que que é isso? Ah, é assim que eu me perco E largo meus objetivos pra trás Onde eu estou? Isso é um Tipo um coliseu Olhar Tem alguém aqui Alguma coisa vai aparecer Me matar É possível Talvez não Que que é isso Cara Que da hora Diferente Não faz o menor sentido Mas é diferente Achei da hora Achei bonito Ali tem um dos tempos Que eu preciso de uma chave Pra abrir Ah, peraí Que eu acho que eu tenho Uma chave pra abrir Isso aqui Up inferno Up inferno Que eu tenho sim Hopp hopp Aha Confirmar Que eu terminei Nossa Coisa pra caralho Esse aqui Dropa Aí sim É Porque é verdade Eu terminei Uma das quests Lá do Adventures Book Que é aliás Onde eu estou pegando Essas commissions E ele me deu Uma chave Eita Pereba Vamos observar Antes de tomar decisões Blame Vai todo mundo espaço eu principalmente porque eu tô pegando sem hp agora beleza eu tô quase chegando no lugar que deveria ir então tipo o que é o que é o nome do chão mas que nem são os miseráveis que em miseráveis que Queimem. É, fiquem queimados, seus otários. Ué? O que que tá faltando fazer aqui agora? Tem mais espelhos aqui pra trás? Ah, não tem um baú. Hum. Não, tem que usar a Ember pra isso. Ah, não tem mais nada por aqui. Não esqueci ninguém pra trás. Aparentemente. Quer dizer, tem alguma coisa ali, mas não é necessariamente a coisa que eu tô querendo. Eu acho. Ah, opa, é sim. Ah, é sim. Ah, é sim. Ah, é sim. Ah, é sim. a insubordinação não é isso aí, opa, pera, para onde você está cara a nossa cenourinhas Tchau, tchau.